E no ano passado, mais de 1 milhão e 400 mil cestas de alimentos foram doadas para 380 mil famílias entre trabalhadores rurais acampados, comunidades de quilombolas e vítimas de calamidades. A repórter Carolina Becker tem as informações sobre essa distribuição de alimentos. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os produtos, quase 35 mil toneladas de alimentos, foram distribuídos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a populações em situação de insegurança alimentar. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Denise Creff, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. A senhora pode explicar para a gente como foi realizada essa ação, quem foi beneficiado e em quais locais? Boa noite. A ação tem abrangência nacional, ela acontece em todos os estados, mas é direcionada a públicos específicos. Então, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e acampados esperando a reforma agrária são beneficiados com o programa, com essa ação de distribuição de cestas. Além disso, quando temos estoques, a gente também contribui com a defesa civil em casos de calamidade, como enchente, seca, que ocorreu infelizmente em 2013 no Nordeste. Então, nós doamos mais de 88 mil cestas de alimentos para essas famílias. Que avanços foram alcançados em 2013 em relação a 2012? O orçamento de 2013 foi maior, foi 82 milhões e a gente conseguiu adquirir 5 mil toneladas a mais de alimentos também. Foram 1 milhão e 400 mil cestas. Qual a origem desses alimentos? Como que eles foram arrecadados? O MDS faz uma parceria com a Conab, que compra da agricultura familiar, preferencialmente por meio de chamadas públicas. A gente dá prioridade para a compra de produtos da agricultura familiar, que depois vão compor as cestas. Agora, em 2014, as ações vão continuar? Sim, essa é uma ação permanente de distribuição de alimentos para famílias em segurança alimentar e vão continuar nos mesmos moldes que aconteceu em 2013. Obrigada, diretora, pela entrevista. Mais informações sobre a ação no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações.